Pessoal, hoje eu vou mostrar pra vocês o meu galinheiro Fiz um galinheiro aqui no sítio E vou passar mais ou menos os custos De quanto ficou A construção desse galinheiro E as medidas, ok? Bom moçada Eu vou mostrar aqui externamente Como é que é o galinheiro Então ele tem as medidas de 6 metros de frente Por 9 metros De lado Capacidade para cerca de 250 galinhas Aqui vai ter uma área de pastejo Que eu estou terminando de fazer Vou plantar a vaqueira aqui, tá? Então vai ser irrigado Porque aqui é muito seco Então eu quero ter uma rotatividade de pasto Então vai precisar irrigar sempre, né? Então a irrigação já está feita aqui Falta só cobrir os canos Mas vamos ao galinheiro Pô gente, isso aqui é a frente do galinheiro Na verdade é o fundo, né? Estou aqui no fundo É um galinheiro Com uma altura de 3 metros Essa altura que vocês estão vendo aí De comieira E 2 metros e meio de lado Vou passar os custos Dizendo o que eu errei E o que eu acho que ficou bom E aí vocês que estiverem interessados em fazer 1 Já vai observando Para não cometer os mesmos erros que eu, né? Então vamos lá Então fiz uma parede de cerca de 80 centímetros Aqui na lateral Estou terminando ainda Faltam alguns detalhes E preguei essas madeiras aqui Para poder arrumar a tela Essas madeiras de pinho Essas madeiras são necessárias? Não, não são Preguei em cima também Preguei embaixo Você não precisa colocar essas madeiras, tá? Você pode fazer sem madeira Pregando a tela direto na parede Mas eu encontrei uma casa de material de construção aqui Que estava fechando E as madeiras estavam baratas E eu peguei e acabei comprando Outra coisa interessante Esses pinos aqui, ó Que eu usei Isso aqui é para prender fio elétrico Que eu usei para prender a tela Tá? Para poder deixar a tela bem esticadinha Então ficou Como vocês podem ver Bem lheirinho aqui, ó Preguei as telas aqui na lateral Vocês podem ver, ó Pelo perfil Que a tela ficou Bem bacana, tá? Bem pessoal Vou dar uma volta aqui Na parte externa do galinheiro E depois a gente vai lá para dentro Para mostrar para vocês Como é que ficou a parte interna Aqui eu tenho uma lateral Eu coloquei essas britas aqui Para que quando fique Quando chover Não fique batendo na terra E respingando na parede, né? Então Isso aqui é a parte da frente Certo? Agora nós vamos ver a parte interna Do galinheiro Como é que ficou E aí Eu vou passar os custos Para vocês Bem gente Então vamos lá, né? Aqui a gente está na parte interna Essa lateral aqui Ficou três metros E a outra lateral Três Fiz com duas águas Tá? Vamos ao custo Que eu acho que é o mais interessante Da gente saber Primeiro Eu usei aqui em torno de Oitocentos e cinquenta blocos Quase mil blocos Gastei oitocentos e cinquenta blocos Quatrocentos e cinquenta reais Gastei com mão de obra Que quebrou minhas pernas Um pedreiro lerdo Que eu contratei aqui Ficou por mil e quinhentos reais Pedreiro e ajudante Eles gastaram aqui Em termos de doze dias Tá? Saco de cimento Eu gastei vinte e dois sacos de cimento Dei um contrapiso bom aqui Como vocês podem ver Então pegou vinte sacos de cimento Que deu um nível Eu tive que organizar o nível aqui Mas Ficou bacana Mas dá para fazer por menos Tá? Então gastei Quatrocentos e cinquenta de blocos Mil e quinhentos reais De mão de obra Gastei Quatrocentos reais de cimento Gastei também Com os postes de eucalipto Em torno de oitocentos reais Comprei os postes mais grossos Para Para Sustentar o telhado E em cima Botei uns postes mais finos Mais finos Mas eu recomendo para vocês Que não coloquem esses Esses finos aqui Porque eles não sustentam O telhado costuma dar uma curva Como eu tive que colocar aqui Para arrumar Então se eu puder colocar aqui No telhado Um O eucalipto mais grosso É bom para poder sustentar Essa base aqui também Eu achei que foi fino demais Eu não tenho as medidas aqui agora Mas Se você puder fazer um telhado Mais reforçado É melhor Mas esse aqui está sustentado Então eu gastei também Telhado De eucalipto Foi de 150 reais Quase 900 reais De telhas Aqui pegou Pegou em torno de 64 telhas 32 telhas para um lado De eternite 32 para outro Então aqui eu usei uma Telha E usei uma E cortei a outra No meio Então ficou uma e meia Tá As tábuas Não é necessário Usar as tábuas Mas Fica Bem reforçadinho Tá E dá para prender a tela Direitinho aqui Você vai esticando Olha como eu usei Os esticadores aqui Você vai esticando Vai arrumando Para ela ficar Igual uma corda de violão Então Os custos Para deixar esse galinha No ponto que ele está aqui Ainda faltam alguns detalhes Ficou em torno de 4.870 reais Mais ou menos É o que vai gastar aqui Para deixar ele nesse ponto Que está aqui Pronto praticamente Só faltam os detalhes De tela e tudo mais A tela aqui pessoal Acho que vocês vão encontrar Mais barata Aqui na minha cidade Muito cara A tela custou 488 reais Mas dá para achar A tela mais barata Tá bom E também você pode mudar O tamanho Eu recomendo Você botar uma tela Aqui Ficou aqui Uma tela de um buraco Considerável Mas eu recomendo Vocês botem uma tela Pode ser até uma tela Com Com A perfuração menor Uma tela mais Mais fechada Ok Qual que é a capacidade Aqui A capacidade aqui É para 250 galinhas Que a gente Que a gente usa Em torno de 5 galinhas Por metro quadrado Já que elas vão Já que elas vão Ficar aqui E pastejar Fora Então É isso aí Se você tiver qualquer dúvida Você manda para mim Escreve aí No canal E eu vou responder Conforme Possível Desde já Não se esqueça De se inscrever no canal Ativar as notificações E logo logo Que eu comprar as galinhas Os pintinhos E soltar aqui Eu vou atualizando vocês O que está acontecendo Um grande abraço Até a próxima Tchau